A presidência solicita que os deputados façam o seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária desta Casa, deputado Elita Arquínio, convidando para audiência pública conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública, Fiscalização Financeira e Orçamentária e Saúde, a ser realizada no dia 20 de março de 2019, às 9h30, no auditório José de Alencar, com a finalidade de debater os projetos de lei números 367, barra 2019, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo e da outras providências, e 368, 2019, que incorpora a Escola de Saúde Pública à estrutura da Secretaria de Estado de Saúde, nos termos do inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 14 da Constituição do Estado. Ordem do dia, terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Betinho Pinto Coelho, que requer que seja realizada a audiência pública para debater os possíveis impactos da reforma da Previdência na vida dos produtores rurais e dos trabalhadores do campo. Em votação o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro da Silva, que requer que seja realizada a audiência pública para debater sobre a necessidade da adoção de políticas de fomento à produção agrícola, mais especificamente as de batatas, morango e hortalistas, cultivadas no município de Munhoz. Em votação o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A presidência recebe os seguintes requerimentos para posterior apreciação. Requerimento conjunto de deputados que solicitam que seja formulado voto de congratulações com o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais pelos seus 20 anos de criação. Requer ainda... Requerimentos assinados pelo deputado Antônio Carlos Arantes, Gustavo Santana, Tito Torres, Betinho e Coronel Henrique. Requerimento do deputado Inácio Franco, em que requer que seja realizada audiência pública para debater a formatação de políticas públicas para reservação de águas pluviais para fins de irrigação e os entraves para obtenção de autorização ambiental para construção de barragens com esse fim. Requerimento do deputado Mauro Tramonte, que requer que seja realizada audiência pública no município de Guaxupé para debater os impactos da Lei Candir no Café Mineiro. Requerimento da deputada Leninha, que requer que seja realizada audiência pública para debater as políticas públicas para a agricultura familiar em Minas Gerais no contexto da reforma administrativa do governo Zema. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Antes de encerrar, eu gostaria de destacar e agradecer a presença do deputado Gustavo Santana, que esteve presente na audiência pública. Considero a audiência pública realizada com a presença da secretária de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, muito proveitosa, com a presença de diversos entes relacionados ao agronegócio em Minas Gerais. E acredito que seja o principal caminho dessa comissão o diálogo com o Poder Executivo e dando voz à população, para que efetivamente as propostas de modernização que se propõe no governo Zema tragam reflexos reais para o produtor. Porque só assim conseguiremos atender aos objetivos dessa Casa, que além de fiscalizar, legislar, é também representar o povo de Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.